Olá pessoal, seja bem-vindo. Pessoal, já vou mostrar pra vocês aqui, ó, como plantar uma bananeira. Talvez onde você mora aí, você planta de um modo diferente. Mas eu aprendi desse jeito aqui com meu pai e com as pessoas mais velhas. Olha, hoje aqui, pra você observar, ó, eu fiz ele estreito. Quer dizer, estreito assim de largura. Mas de fundura eu acho que deve tá bom. Se você afundar um pouco mais, melhor, conforme a bananeira. Só que hoje eu vou plantar aqui a banana prata. Então, se for a banana nanica e a nanicão, quanto mais fundo você plantar, melhor. Porque a tendência dela aí, é, cada cacho que vai saindo, ela vai subindo pra cima. E aí ela acaba, as raízes ficando pro lado de fora e ela acaba caindo. Praticamente o pé vai tombar. A nanica e a nanicão. Agora, a maçã, você já pode plantar ela numa fundura média, nessa aqui. A moita, quando sai, ó, você vê um pé dessa altura aqui, ó, e o pé não tomba. Ele não cai. Eu não sei porquê, mas as raízes são bem fixadas no chão. E a prata também. Então, só que eu aprendi a fazer desse jeito aqui. Fazer um buraco mais fundo. Porque a tendência é assim. Se você plantar raso, é, ela não vai dar broto. Vamos supor aí, igual que tá esse aqui, ó. Se você planta ele fundo, então a tendência dessa... Aqui não vai ter uma raiz aqui não, pessoal. Uma batata não. Uma pra você. Mas esse aqui já é um, ó. Se vocês verem, ó, isso aqui já é um broto já, ó. Broto de banana saindo já. Então, se você planta raso, a tendência é dos brotos saírem por fora. Os brotos saírem por fora. Aqui, ele vai sair aqui assim, ó. Os brotos vão sair por fora. Então, se você planta fundo, os brotos vão sair lá de baixo dessa batata. Se você observa aqui, ó. E o broto não sai aqui em cima. Ele sai por baixo, ó. Então, se o pé estiver aqui no fundo, esse broto, quando sair aqui de baixo, até ele alcançar fora da terra, ele já vai dar uma batata grande embaixo. E vai fixar bem no chão. E os outros brotos que vêm pela frete, é... Ó, pessoal. Esse aqui vai sair daqui. Então, ele vai dar um pé de banana grosso aqui, que vai sair aqui. O outro broto que sair, vai sair daqui também. Sai daqui, ó. Então, esse broto, ele vai sair aqui. Quando o pé estiver formado grande assim, o outro broto, ele vai sair daqui, ó. Vai sair por baixo. Então, aonde que a moita vai ficar uma moita forte e bem grossa aqui nessa aqui. Porque todos os brotos, eles vão sair lá de baixo. Esse broto aqui, pra você tirar ele aqui, você vai ter que cavucar mais ou menos isso aqui de fundura. Porque ele tá saindo lá de baixo. Então, ele tá bem firme. Então, se você plantar fundo, essa é a vantagem. Mas se você plantar raso, ele não vai dar muito boa, não. Principalmente se for a nanica e a nanicão. Eu não sei por que elas têm... Elas têm a tendência de sair e sair pra fora. E aí vai ficar fraco. Aqui eu vou plantar essas duas mudas, ó. Uma fundura mais ou menos. Esse aqui eu já tinha plantado, ó. Eu achei que ia morrer essa muda aqui, mas não morreu. Essa aqui é a prata também. Aí eu resolvi plantar essas duas mudas aqui pra dar uma reforçada melhor. Esqueci a enxada ali. Vai na mão mesmo. Lembrando que você for mexer com terra, usa uma luva. Você pode pegar um caco de vidro aqui e fazer... Machucar bem. Ou você também achar um... Um arame ou um prego enferrujado. Aí pessoal, tá plantada a nossa muda, ó. Você dá uma... Uma pequena socada. Pode, caso... Começar a ventar. E ele não tombar. Tá plantada a nossa duas mudas de banana prata. Você só vai jogar a terra lá embaixo. Só pra tampar mesmo a batata. Batata embaixo. E vai ser... Pra firmar a modela não tombar. Não precisa encher de terra até em cima, pessoal. Aí conforme os brotos que for saindo... Mais pra frente que for saindo... Vai demorar um pouco essa aqui até ela formar. Mas mais pra frente... Eu vou estar mostrando aí no canal aí... Pra vocês o broto saindo de baixo. Então aqui, ó. Já tá feito o nosso plantio da nossa banana. A tendência é os brotos saírem lá de baixo. Então ele vai sair bem copado. Forte e firme. Bem lá de baixo. Então vai dar uma... Uma moita de banana bem bonita. Espero tirar uns cachos bem bons dela aqui. Pessoal. Se você... Já é inscrito no canal. Meu muito obrigado. Queria agradecer a vocês. Com menos de dois meses. Chegamos na faixa de 185 pessoas. Inscrita. Meu muito obrigado. E você que acompanha os vídeos pelo Facebook. Se inscreva no canal. Dá um joinha. Dá um like. Deixa seus comentários lá. Talvez você pode estar me ajudando aqui em alguma coisa. Talvez eu possa estar fazendo errado. E você nos comentários pode estar me ajudando. E se você quiser ver alguma coisa aqui do interior. Deixa nos comentários lá. Que eu posso... Tá indo atrás. E... Fazendo um vídeo. E mostrando pra você. Pra você matar a saudade aqui do nosso interior. Beleza, pessoal? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.